TV Blog do Gesu, entrevistando na noite de hoje, dessa terça-feira, o vereador e empresário Ney Santana, 35 anos. Vereador, como eu perguntei antes do bloco comercial, o Santareno não votou nos santarenos, nos candidatos santarenos, e isso resultou nessa catástrofe de nós não termos nenhum representante na Assembleia Legislativa, quando eu digo representante com domicílio eleitoral de Santarém, e nenhum representante, aliás, um só representante na Câmara Federal. O senhor acredita nessa ideia, nessa afirmação de que Santareno não votou no Santareno? Não, Gesu, eu discordo. Nós tivemos sim, Santarém apostou nos candidatos da terra, prova aí da votação que nós tivemos, os candidatos daqui tiveram mais de 100 mil votos, votaram e prova da nossa candidata senadora Marcela Tolentina, que teve quase 50 mil votos aqui em Santarém, então, prova que o Santarém não vota sim em candidato da terra. O que acontece é que foram muitos partidos, muitos candidatos, daqui de Filho de Santarém mesmo, e com certeza não conseguimos fazer, porque Belém é o colégio eleitoral muito maior, então para eles também fica muito mais fácil, eles irem em vários municípios, em um dia você vai rapidinho em Belém em cinco municípios, e para cá vai ficar mais difícil, para a gente conseguir alcançar os outros votos. Tivemos locais como o Anderson, eu, fomos bem votados aqui em Santarém, mas outros também, José Maria, Maurício, mas nós não tivemos votos fora quase, quantidades maiores fora, justamente devido o acesso à logística. Essa priorização de votos em função do número de candidatos. De número de candidatos. E o senhor acha que se, porque todo partido tem o direito de se lançar candidatos, né? Correto. Como que o senhor acha que pode ser feito para se mudar isso, que Santarém volte a ter pelo menos quatro deputados estaduais, pelo menos dois deputados federais? Eu acredito que deve ter um grupo político, né? Fazendo as políticas de conversa, de diálogo, um apoiando o outro, vendo, dialogando e conversando para ver, lançaram, por exemplo, no caso, o Emy, queria que ele fosse candidato, mas ele chegou dizendo que não, que não ia ser candidato, que ele ia me apoiar, como o Nicolau também, como o Gerlândia também deixou de lançar candidaturas próprias para me apoiar, o Valdir Matias também que me apoiou, né? Então, eu acredito que tem que ter isso. Essa conversa, né? Essa conversa entre os grupos políticos. Entre os grupos políticos e entraram no consenso, no bom senso e apontaram os candidatos, escolheram o candidato, então tá, vamos lá, vamos apoiar, vamos ver, para nós representar, para nós ter uma representatividade parlamentar em Belém. Eu acredito que seja dessa forma. Bom, vereador, hoje eu fiz, eu escrevi no blog, uma matéria em que eu apontava o prefeito de Santarém, Alexandre de Vom, com um grande derrotado das urnas de 2014 aqui, porque, primeiro, ele não conseguiu eleger nenhum dos candidatos a deputado estadual, inclusive o senhor, não conseguiu eleger nenhum dos seus candidatos a deputado federal, né? O senhor acha que a estratégia do prefeito Alexandre de Vom de apoiar vários candidatos a deputados estaduais, apoiar vários candidatos a deputado federal, prejudicou Santarém? José, eu acredito assim, o Alexandre trabalha de uma forma tranquila, como você sabe que política a gente faz de uma forma de apoio, e como tanto eu, como outros candidatos que ele apoiou também na eleição dele para prefeito apoiaram, então ele retribuiu dessa forma, retribuiu também ajudando os outros candidatos, né? Então, eu acho que ele foi tranquilo no posicionamento dele, tanto federal, também ele apoiava... Mas tranquilo, mas eu estou dizendo, foi certo ou foi errado? Não, eu acredito que poderia ter apontado um candidato mesmo, direto, né? Esse é meu candidato, eu vou apoiar ele, os outros podem se lançar candidatos, mas esse é meu candidato, então tem que bater na mesa. É isso que eu coloquei no artigo, no blog, nós temos que ter líderes, e o líder ele bate na mesa e diz, e decide, esse é meu candidato, vai ter choro, vai ter chororô dos outros candidatos, vai ter, mas ele vai lá e bate na mesa e aponta qual é o seu candidato. Erra, erra, às vezes erra, né? Mas muitas vezes mais acerta do que erra. É correto, não, realmente, eu acho que ele tinha que ser dessa forma, mas ele tomou essa decisão, né? Eu respeito, é uma decisão que ele tomou. Para a federal, era o Nélio Aguiar, que era o candidato do Diramaya, também teve uma votação muito boa, eu acredito que o Nélio teve 80 e poucos mil votos, né? Só em Santarém teve mais de 40 mil votos, é como eu falei. Agora, também tinha muitos candidatos, como Chapadinha, como Carlos Martins, então tudo isso também dificultou de fazer mais candidatos daqui da nossa região, como veio vários de fora também, né? Ter candidatos aqui em Santarém. Mas, como você falou, eu acho que se tivesse realmente se posicionado ali, ser o candidato é esse que eu vou para a rua, é esse que eu vou fazer. Vamos trabalhar e eu acho que não teria tido mais sucesso, né? É, política é isso, né? Uma hora você ganha, uma hora você perde, você não pode. É se desmotivar e seguir adiante, montar outras estratégias políticas para vencer lá na frente. Principalmente aqui no Brasil, que de dois em dois anos você tem eleições, né? Tem oportunidade de... No seu caso, vereador, qual é a sua estratégia política? Qual é o seu futuro político agora? O que o senhor quer para 2016? O senhor quer sair candidato à reeleição como vereador? Ou quer sair candidato a prefeito? O senhor jovem, 35 anos, é empresário, teve 26 mil votos, quase 27 mil votos, ou seja, tem cacique político, né? Tem cacique, cartas na manga para requerer, por que não o cargo de candidato a prefeito de Santarém? O que o senhor quer para 2016? Eu quero falar para você e falar para os telespectadores, para a sociedade de Santarém, que eu quero contribuir. Quero contribuir sim com esse município, que é um município que eu amo, com o nosso estado do Pará também, mas eu vou aguardar essa eleição agora para governo, né? E para presidente, ver como é que vai ficar, nossa situação política no estado, e vou sentar com a minha família, com as pessoas que sempre me apoiaram, que sempre estiveram do meu lado, para a gente decidir o que nós vamos fazer para frente. Em 2016, né? Em 2016. Eu ainda não tenho a simples dizer que o senhor está vendo para a reeleição, para vereador, ou outra situação, eu ainda não posso dizer que eu ainda vou decidir isso. Além de Santarém, o senhor foi bem votado em quais outros municípios? Olha, eu fui mais votado em Mujui, com quase 3.500 votos, e em Belterra também eu fui mais votado, com quase 2.000 votos em Belterra, no município de Belterra. Além desses dois, qual é o outro? Tive em Alenquer também, com quase 1.500 votos em Alenquer. É que se a região da Calha Norte, assim, fui muito bem votado na região da Calha Norte. Geralmente quando um deputado, seja federal ou estadual, é Ney Santana, ele monta uma estratégia de trabalhar em determinado número de municípios, 30 municípios, 40 municípios, e fazer desses municípios o seu reduto eleitoral para barganhar os votos, para ganhar os votos, e assim conseguir a sua reeleição, a sua eleição, a sua reeleição. Quantos municípios você trabalhou? Eu trabalhei só em 15 municípios, Jássio, porque, como eu falei agora há pouco para você, em 15 municípios. Pouco? Pouco, porque eu não tive mais tempo, eu, como eu falei agora há pouco, passei por uma cirurgia, que quando eu comecei a viajar, eu já estava, já era final de julho, já era final de julho, e como eu não poderia estar andando, você sabe, para ir para outra cidade, para cá tinha que pegar lanche, ou pegar embarcação, ou para trás da Amazônia, cair de carro, como eu estava operado, ainda não podia estar me movimentando muito. Então isso, com certeza, também atrapalhou muito na minha candidatura. O fato de ter só 15 municípios? De ter 15 municípios. Agora, vereador, 26.819 votos. Quantos desses votos se devem ao peso político do prefeito Alexandre Bom? Olha, Jésio, eu, para ser bem sincero, eu acredito que isso foi do nosso grupo político, tanto do partido também, o PSDB, o partido, ele me apoiaram em peso. Hoje, inclusive, nós tivemos uma reunião lá, onde eu agradeci, todos eles quase me ajudaram, como também tive a oportunidade dos vereadores, tanto o Matias Júnior, como o Emi Aguiar, como o Nicolau, o Gerlande Castro, o Papo Chiquinho, todos eles tiveram empenho também na minha candidatura, me ajudaram bastante, foram solidários, pedindo votos, fazendo reuniões, visitando. Então, tudo isso também contribuiu e, com certeza, o Alexandre também contribuiu. Mas, como eu falei para vocês, foi tudo uma conjuntura, foi tudo um grupo político que, com certeza, me ajudaram a construir esse patrimônio de 26, quase 27 mil votos. Só para fazer uma analogia, para ver, não foram poucos votos, né? 26.819 votos, para uma pessoa que está começando a carreira, um ano e nove meses de política. Por exemplo, na primeira eleição, tentativa de eleição do candidato, hoje, prefeito Alexandre Ivon, para deputado estadual, ele conseguiu pouco mais de... Ele teve 26 mil votos, né? Tive uns 500 votos a mais de que ele. Ele foi eleito com 26 mil votos, né? 26 mil votos, isso. E você agora conseguiu 26.819 votos, com um ano e seis meses. Ele já tinha sido candidato a vereador, vice-prefeito, candidato a prefeito, quer dizer, já tinha uma quilometragem enorme na vida política. É, até ele conversou comigo, nós conversamos, ele dizendo, Ney, você está de parabéns, eu quero te dizer que, quando eu fui a primeira vez deputado estadual, eu já tinha 18 anos de vida pública, eu tive 26 mil votos, e você agora, com um ano e nove meses de vida pública, teve a oportunidade de ter quase 27 mil, me parabenizou dizendo que, com certeza, Santarém acreditou, isso foi o fato da tua pessoa ser uma pessoa tranquila, transparente com a sociedade, que, com certeza, ela correspondeu. Vereador, as eleições terminou, o senhor agora tem o segundo turno. O senhor acha que... o senhor vai trabalhar para o Jatene ser reeleito? Com certeza, eu vou, Gésio, porque eu acredito, eu acredito nas propostas do Jatene, eu acredito nele, eu tenho, por exemplo, que o Hospital Regional, que construiu, nós temos hoje o curso de Medicina, aqui na UEPA, nós temos a Estação Cidadania, temos várias obras, estão construindo agora, terminando o ginásio, o estádio, terminando a conclusão do estádio, então, com certeza, Santarém já teve muita obra do Jatene. Então, eu, como eu falei agora há pouco, é uma democracia, eu acredito na transparência, eu acredito no projeto dele, com certeza, o que eu puder fazer para ajudar ele a ser reeleito como governador, eu vou contribuir com essa reeleição dele. Santarém, aqui em Santarém, o terceiro colégio eleitoral do Pará, deu uma vitória estupenda para o candidato do PMDB, Helder Barbalho, foram quase 69% dos votos válidos aqui em Santarém por Helder Barbalho, o restante distribuído entre os outros candidatos, o Jatene teve mais ou menos uns 20, 28, 25% dos votos aqui presentes, dados para ele aqui. O senhor acha que é possível, eu acho impossível reverter isso, mas o que o Jatene pode fazer na sua avaliação, o que o Jatene pode fazer para pelo menos diminuir essa diferença de votos entre ele e o Helder Barbalho? O que eu acredito, Gesso, você viu, o Jatene teve quase 40 mil votos aqui em Santarém, no município de Santarém, né? 40 mil votos aqui em Santarém, então, eu acredito que o que ele tinha de ter, de reeleição, ele teve. O que eu acredito que pode ajudar ele a avançar, são as propostas, as propostas que, não dizendo o que ele já fez, vamos falar agora há pouco, que pesa também, mas o que ele vai fazer, como eu tenho esperança, que com certeza ele eleito o terminal hidroviário, que é um sono de cada um de nós daqui de Santarém, sabemos que Santarém é a região polo daqui dessa grande Amazônia, então, o terminal hidroviário com certeza seria muito útil para cá, como essas PA que tem de Uruará, como nós também nós temos ali na Calha Norte, lá aquela PA também, então, com certeza, são as propostas que ele tem para cá, para a nossa região, que vai ajudar ele a avançar, eu acredito, com, tendo mais, uma votação melhor aqui no nosso município. Aqui no município. Você acredita, então, nessa diminuição de votos aqui, de diferença de votos entre ele e o Jatene e o Helder Barbário? Acredito, Gerson, acredito que... E o João anda a trabalhar por ele? É, vou, com certeza, é do meu partido, onde eu acredito no potencial dele, acredito nas propostas dele, então, com certeza, vou ajudá-lo, sim, a ser governador de novo do estado do Pará. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e a gente volta logo em seguida. Um instante só.